Vem aí! Explosão do luxo, Brasil! Explosão do luxo! Explosão do luxo Chegou o fim de semana Aproveitar que é a fara nossa Estilo marcante Estilo me instalando É tudo que as mulheres gostam Fechei o camarote Hoje vou dar virote Não quero saber Tomei aí pra nada Chamei a mulherada lá pro meu apê Vai rolar a noite inteira Vai rolar uma ousadia Que hoje é sexta-feira Amanhã é outro dia Escobite com chantó Whis com Red Bull As novinhas dançando E o grau fazendo tudo Vai rolar a noite inteira Vai rolar uma ousadia Que hoje é sexta-feira Amanhã é outro dia Escobite com chantó Whis com Red Bull As novinhas dançando E o grau fazendo tudo Sucesso! Explosão do luxo! Heroi DRW! Produções! Chegou! Vai! Vai! Explosão do luxo! Hoje estou bem aí Quer curtir A festa tá bombando Eu vou ficar por aqui DJ aumenta o som que é pra galera sentir Que explosão é só pressão Segura aí! Hoje estou bem aí Quer curtir A festa tá bombando Eu vou ficar por aqui DJ aumenta o som que é pra galera sentir Que explosão é só pressão Segura aí! Vai rolar a noite inteira Vai rolar uma ousadia Que hoje é sexta-feira Amanhã é outro dia Escobite com chantó Whis com Red Bull As novinhas dançando E o grau fazendo tudo Vai rolar a noite inteira Vai rolar uma ousadia Que hoje é sexta-feira E amanhã é outro dia Escobite com chantó Whis com Red Bull As novinhas dançando E o grau fazendo tudo Explosão do luxo! Sucesso! Vai! 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 Legal! Explosão do forró No Festa Popular Beleza? Você é o Chan Chan E você é Don Patti Como é que é? Tá falando aqui Como é que é? Aqui Fala aí Opa, agora sim Patti Mel Patti Mel Patti 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 Você é o Everson Ventura E cadê o cabelo? Não tá aí não? Tá nos bastidores Ah, tá nos bastidores Grande cabelo Passeirão Agora vocês são de onde? De Guarulhos, né? Guarulhos, sim Guarulhos Mas aqui já é veterana Já de estrada Você também Ele também já Já tá na estrada, né? Quem quiser contratar Explosão do luxo Qual o telefone? Manda abraço Fica à vontade Tá certo Ó, 969525852 Falar com o Vinícius Ou também contratar a gente Através do Sorriso Produções Sorriso Produções Aí leva pra todo o Brasil Leva pra todo o Brasil Pra todo o lugar Maravilha Quer mandar algum abraço? Pessoal de Guarulhos Um abração E tamo junto Tamo juntos E mistura Tá pegando o negócio Tamo juntos, né? É, nós Mandar um abraço Pros nossos patrocinadores Desculpa, mordi a língua Muita emoção estar do seu lado Quem é isso? Nossos patrocinadores Lanino Oficial Rainha Joias Rainha Joias RM Rede Proteção SW Jeans SW Jeans E o nosso patrão Tá em casa Viu-se? Mua Toda a galera E tamo juntos e misturados Junto e misturados Você quer mandar mais algum abraço? Um abraço pra todos os telespectadores Desse programa maravilhoso Que tem muita audiência Legal Obrigada, Derivan Então vamos aplaudir Explosão do luxo No Festa Popular Valeu Galera de Guarulhos Aqui no Festa Popular Sorriso Produções Futuro prefeito de Guarulhos Alô, Gute Cuidado que você vai perder A vaga pro sorriso De prefeito aí em Guarulhos O que você vai perder